Estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil, meu lado do Delegado Mário. Delegado, houve uma diligência esse final de semana aí no Guariba, né? Conta um pouquinho pra gente como foi. A Polícia Militar trouxe do Guariba aqui pra Delegacia um caso envolvendo uma briga familiar em que três pessoas saíram feridas. Segundo as vítimas, o agressor, que era o marido de uma das vítimas, tentou agredi-la com canivete. O filho do casal foi em defesa da mãe, com uma faca, feriu o pai. E o pai também feriu esse filho, que foi defender a mãe. Então, no final, saíram os três feridos. Sendo que o pai ainda encontra-se no hospital, para tratamento. A mãe e o filho foram atendidos e já receberam alta. Essa diligência, então, foi tudo entre família. Um defendendo o outro e acabaram se ferindo. É, iniciou uma briga de família entre o casal, que terminou com uma agressão, essa agressão do marido contra a mulher, com um canivete, e o filho saiu em defesa da mãe. O agressor, ele encontra-se no hospital, mas já foi feito o auto de prisão em flagrante dele. Assim que ele receber a alta, ele vai ser encaminhado para a cadeia pública. Delegado, quanto aos problemas aí de motos irregulares, veículos irregulares aí, tem acontecido frequentemente em nossa cidade, né? É o que tem acontecido muito aqui. Nós estamos recebendo aqui muitas notícias de furto de moto. E eu queria pedir aí à população, aos proprietários desses veículos, para tomarem um pouquinho mais de cuidado. Porque, muitas das vezes, a culpa é até do próprio dono da moto, que deixa a chave na ignição, para entrar, às vezes, numa padaria, para entrar em um bar. E acaba que passa o ladrão, sobe na moto e vai embora. Às vezes, na hora de guardar essa moto dentro de casa, vamos procurar botar um cadeado, prender ela num poste, numa árvore, numa pilastra. Vamos colocar o cadeado, porque, na maioria das vezes, os furtos acontecem à noite, a moto sai empurrada do local e, depois que saiu ali daquele campo de audição da vítima, a moto é ligada e é levada embora. Então, se a gente conseguir se prevenir um pouquinho, colocar um cadeado, eu acho que vai dificultar um pouquinho a ação desses criminosos. Esse é o delegado Mário, diretamente aqui da Delegacia da Polícia Civil, Cristiane Costa, para Cidade Agora. E aí